E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo de... ZOMBI! Eu vou tentar fazer uma série, então vamos gravar... No normal... O áudio pode estar um pouquinho alto mas eu já já arrumo... E vamos jogar no modo frango... Mentira, no modo normal! Gol! Vamos lá, o jogo é todo dublado... É, dublado, legendado... E vamos lá! Eu ia pular mas vamos deixar ele rolar... Eu não vou precisar ler, né? Vocês viram... Vou colocar quietinho... Esse fog de morte... Vai encolher a terra... E aqueles que não estão preparados... Vão acolher... Vão acolher... Vão acolher... Vão acolher... Vão acolher... Vão acolher... Será que sou eu esse aí? O zumbi, que era o zumbi U, que era o nintendo U, e o zumbi agora sem o U, para o PC. Caramba, já tem cara de drogado já, velho? Nossa... Aquilo é uma câmera? É... Olha gente, aí estava a câmera, nunca vi uma câmera dessa. Desce a estação. Olha o zumbi maluco, entra logo. Eu já vou ficar preparado aqui, porque eu sei que vou ter que sair correndo. Ah, o cara deixa o zumbi chegar perto. Ah, lógico. Se fode aí. O maluco corre. Sai, sai, sai. Fúria dos infectados. Ah... E jovens. Ah, peraí, tem que subir. E, puta que peraí, tem que ver que eu ia? Não, para. E, agacha. E, faz tudo. Aí. Isso, acorda. Vamos, vai, 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 vai. Saquear. Brasil. F. Só lanterna, congutela, trânsito detectados. As filhas. Porra, ele faz tudo. Vixe. E aí, jovem, falo para você, caralho. Ah, que susto. Carregando. Deixa eu tomar uma maguinha aqui. Hora de... Caralho, caralho, caralho. Veio em safe house. Meu amigo me chama de o estrategista. Não. Sempre assim. O que tem para pegar? Uh. Bom. Como que faz para ir lá? Caraca, mano. O E faz tudo. Eu gosto do espaço. Porra, o diretor que eu vim ligar mais rápido da minha vida. Go back to the main room and look at the monitors. Hum. You see? A última pessoa que eu tento ajudar, foi fora sem o pad. Ah, parabéns. Você ajudou muito. Uh. Uh. Beleza. Uh. Tem que ir lá agora então. Por aqui. Vamos lá. F. Tem bateria essa porra? Você recupera? Ah, ela recupera. Muito bom. Bom, sabia disso, cara. Vou dar uma exploradinha aqui. Ó, peguei tábua já. Como que abre a mochila? Ah, eu não tenho mochila ainda. Vamos lá pegar a mochila lá. Fiquei assim. Garrafa de água. Beleza. Vamos lá. Eu acredito que ele deve estar aqui, né? Apareceu o que fazer aqui? Eu tenho que ir na seta? Não, eu não tenho que ir ali. Tem que vir aqui, porra. Meio confuso isso aqui. Agora é uma boa hora de testar o seu radar. Ah. Então tá aqui. Ó, vai em frente. Não seja... Ah, segura e para apertar. Ah. Entendi. Vai tomar o seu radar. Ah, fodei. Agora ele faquear. Aqui. Ah, nossa, ele abre mesmo a mochila. Opa! Atalhos 1. Ah, não. Você vai ficar no 2. 1, 2. 1. Ah, tá. 2. 1, 2. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. O kit médico fica no 4. O que é isso? Munição. Lanterna. A gente não precisa. Tábua aí, beleza. Equipamento. Tá bom. Ah, minha identificação, cara. Quanto tempo será que eu vou sobreviver minhas habilidades? Ah, ia ter habilidade para colocar legal. Depois eu vejo isso. A OV vira rápido. O que eu tenho que fazer agora, porra? Não sei. Ah, deve estar aqui, né? Minhas missões, prepare-se. Beleza, então. Não sei o que eu tenho que fazer. É, posso ir para a gente chegar na formada e você já vai conseguir a dormir. Não precisa de dormir. Não deixa de dormir. Beleza, mano. Eu acho que eu tenho que vir para cá. Ah, um monitor. Ah, beleza. Não sei. Tá bom. É hora do seu primeiro passeio aqui. Um monitor pra você estar bem tão sozinho e você precisa de dormir. Mas, lógico que não. Dá um alicate e conserta, cara. Um alicate, um fio isolante, eu conserta aqui agora. Deixa eu salvar, velho. É hora que eu tenho que dormir? Isso, dorme, desgraçado, mano. Então eu acordei o good morning. Vamos que vamos, maluco. Beleza, então eu tenho que ir lá pra fora. Ah, aquele bagulho verde é onde eu... Ai, desculpa. Meu relógio. Porque agora é hora de... dormir. Atira. Vamos lá. Então vai, abre logo, mano. Aí, abre. O bagulho tá ali, esse bagulho verde. Acho que eu tenho que ir nesse bagulho verde. Não precisa falar com o bagulho verde. Isso, fala feio! Olha aqui, mano. Que cara ali tá brilhando? Agora tá aí. Caval dari nos olhos do denso. Como o cara morreu, mano? Opa, como que pega? Ele vai abrir um Renato. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Peraí, essa pia... Oita porra, metalhadora, maluco. Eu nem foda-me que eu vou atirar. Mas é bom saber que eu vou ter que usar ela. Caralho, velho. Marcar onde ela tá. Peraí, eu vim dali? Que susto. Beleza, então. Vamos para os objetivos. Opa. Não tem nada. Ah, tem mais uma mala aqui. Beleza. Qual que eu tô aprendendo? O T faz o que mesmo? Radar. Ah, beleza. Então tem um zumbi aqui, ó. E aí, Joe. Beleza, mano. Ai. Deu. Porra. Beleza. Já está dentro do bagulho isso aqui. Ah, aqui. Cacete. Beleza. Alguma coisa? Vazio. Você precisa de um martel. Não, martel. Ah, eu tô... Ah, é tão fácil tirar... Isso aí. Ah, abre. Abre. Aí, agora. Ué, tem objetivo aqui ainda? Ah, não peguei. Oxi. Beleza, vamos lá. Tá um bicho ali embaixo. O que é isso aqui? Ah. Vou lá embaixo ou não vou? Vamos dar uma explorada. Tá porra, fodeu. Ó. Fica aí, véi. Deixa eu saquear seu amigo aqui. Deixa... Não dá mais pra saquear? Chega aí, Joe. Ah, pois é que é resistente. Vazio. Beleza, vamos embora, véi. Tô muito no início ainda pra ficar explorando aqui. Já cansou, mano? Molo louco. Ah, é um cara de dinheiro? Ah, é um cara de dinheiro. Fop! Sabe o que dá vontade de fazer esse servidor, dá vontade de fazer isso aqui ó, que bosta vai mexendo isso aqui, opa, aqui ó, isso aqui, beleza, é pra cá mesmo tem quem? É. Eita porra mano! Desgraçado. Ah, uma barra de chocolate gordo, por que sempre apocalipse zumbi, se o cara guarda chocolate velho? Não serve uma barriga de cereal não, beleza, vamos lá, aqui, ah, saída. O que que é aquilo mano, James Bond? Bom galera, acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, pra não ficar muito longo. Não há cura, peraí, vixi. Bom gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui, até o próximo, não sei como vai ser a continuidade dos vídeos, mas eu vou tentar zerá-lo gravando, então é isso aí, valeu e falou. Vídeo Porra